Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, mas hoje não vou mostrar o doguinho, vou mostrar passando roupa. Como passar camisa social pessoal, sei que todos vocês já sabem, mas isso aqui é a rotina da dona de casa. Começando pelas mangas pessoal, é assim que eu passo as roupas. Eu começo assim, eu vou comer com a noisa, não gosto quando eu passar roupa não, mas hoje tá um friozinho, tá gostoso pra passar roupa hoje. Eu passo rapidinho. Agora, eu acho que comecei a pegar as mangas, eu acho que é esse mesmo, né? O pessoal começa a passar a pegar as mangas da camisa, porque tem muita calma. Olha quanta roupa passada, sei lá, olha, bastante camisa. A maioria é camisa social, porque o meu filho usa camisa social todos os dias. E aí pessoal, quem de vocês gosta de passar roupa? Deixa aqui nos comentários quem gosta de passar roupa, tá bom? Eu não gosto muito não, sabe? Eu passo porque não tem jeito, né? Tem que passar mesmo. assim. Para a calça social é horrível, parceiro, eu não gosto. Porque às vezes a gente vai passar a calça, tem aquela lista na frente, às vezes fica duas. Eu não gosto de passar a calça. Mas a camisa tem que não tá tão ruim, não. O meu filho usa todos os dias uma camisa, então, de segunda a sexta, né, gente? a camisa. Eu não gosto de passar a camisa social, mas é difícil. Ele gosta mais de usar a camiseta. Então, vamos passar a roupa, né, pessoal? Eu não demoro muita alisando, não. Passo assim, uma vez, assim, ó. Então, vamos passar a roupa, né? Vamos lá, vamos passar a faixa aqui! para trabalhar, passando roupa para fora. Bem antigamente, quando o filho era pequeno, aí eu me lembro que eu pegava o meu filho junto comigo e ia passar a roupa, aí passava o quinteiro e cada as oito da manhã até a tarde passando a roupa, aí trabalhando passando a roupa. Ainda bem que agora esses ferramapô ajudam bastante, né? Porque bem antigamente, a gente trinca anos atrás e tinha esse ferro ainda. Aí a gente tinha que usar aqueles produtos que ficam assim, ó, que ficam descansando a roupa. E eu lembro do passe bem, que um produto chamado passe bem é que a gente jogava na roupa para facilitar, para ficar melhor passar as roupas. Eu nem sei se existe mais. Vou mostrar para vocês daqui a pouco essa camisa passadinha. Hoje eu vou passar a tarde inteira, só passando a roupa. Agora, por último, é o colarinho, passando as duas camisas aqui, tá? Para vocês verem, dizer se passei no teste, se foi bom. Ó, passadinha. Agora, a gente coloca aqui e sempre fecha o primeiro botão. O que é certo é colocar uma camisa em cada cabide, pessoal. Olha só, ó. Agora, vamos passar mais uma. Olha, deixa eu ver aqui. Veja assim, ó, tá passadinha. Olha que bonitinha. Agora, vamos passar mais uma. A gente pendurar aqui, não vai. Fica aí, fica, 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 fica. Olha. Olha. Só se estou ouvindo um barulho de doguinho, ó, porque aqui tem outro doguinho, tá? E aí, não para nem um minutinho. Não esquece de deixar o comentário, tá, pessoal? Vocês gostam de passar roupa? É que eu passo uma vez na semana. Mas também eu passo bastante. Eu faço tudo uma vez. Aí eu demora um pouquinho, né? Um pouquinho mais de uma semana. Passar rapidinho, né, pessoal? economiza energia, que passa uma tarde inteira, passa uma roupa, aí quando vem a ponte de luz... Vamos passar a camiseta, a camiseta é fácil de passar, né? Agora a camiseta é um pouquinho mais complicada. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu tenho que passar todas essas camisas aqui, tá bom? Eu vou finalizar o vídeo e falar das mães, né? Porque é dia das mães, hoje é dia das mães, eu quero parabenizar todas as mães, desejar a todos vocês o querido dia das mães e o meu grande abraço, tá bom? Eu sou mãe também, agradeço a Deus pelos meus filhos e um abração para todos vocês, tá bom? E até o próximo vídeo e todas as mães, um abraço, tchau!